Em anúncio na noite desta quarta-feira, dia 25, o governador Marcos Rocha, do estado de Rondônia, anunciou que está readequando o decreto de calamidade pública para garantir atividades do setor produtivo do estado. Reunimos com todos os poderes, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, os secretários também, secretário da SESDEC reunido, inclusive, PGE, enfim, todos os poderes reunidos para que nós pudéssemos, então, ele... Serviços funerários, lógico, permanecem funcionando, comércio, o comércio, no caso, de produtos que são ligados à agroindústria, precisam continuar funcionando, obras e serviços de engenharia também não podem parar, permanecem em funcionamento, serviços de manutenção, limpeza, precisam continuar funcionando, hotéis e hospedarias também, porque as pessoas que viajam, elas precisam parar em algum lugar, lógico, sempre lembrando, esses lugares com álcool em gel, para as pessoas poderem utilizar, também com... mantendo a máscara disponível, as pessoas que chegam, escritório de contabilidade, é necessário funcionar até para que todas as empresas nesse período agora, eles consigam, né, se adequar à realidade, né, a realidade financeira e econômica que eles estão submetidos também. Materiais de construção, logicamente, precisam continuar funcionando, sem grandes aglomerações em todos esses lugares, a gente definiu isso daí. Restaurante às margens das rodovias, bem como as borracharias também precisam estar funcionando e todos se respeitando, sempre os próprios, no caso das borracharias, as pessoas já levam dentro do carro ali o álcool em gel, limpam suas mãos, né, para poder evitar contágio, manter a distância de dois metros das pessoas. Enfim, nós estamos, inclusive, que é a orientação do corpo de bombeiros, na entrada do supermercado, a gente tem que ter, é, cinco, é, uma pessoa tem que ocupar cinco metros quadrados, isso é a orientação já, né, em caso de pandemia, epidemia, então, o supermercado tem que ter esse controle, né, de quantas pessoas entram, e também nessas lojas. Então, aquele costume que a gente tem de encontrar um amigo no mercado, aí ficar batendo papo, dessa vez a gente não pode fazer isso, entra, compra o que tem que comprar, paga e sai, né, então, essas são questões que nós colocamos para proteger a saúde de toda a nossa gente. O secretário da Saúde, Fernando Máximo, disse que as aulas continuarão suspensas, uma vez que as crianças são alvo fáceis e que, mesmo estando doentes, podem continuar transmitindo, embora pareçam estar saudáveis. As escolas vão continuar sem aulas, porque as crianças são, geralmente manifestam poucos ou nenhum sintomas da Covid-19, e isso faz com que elas, mesmo estando doentes, estando infectadas com o vírus e transmitindo, pareçam estar saudáveis. Então, isso é muito ruim, então, o ideal é que as crianças fiquem realmente em casa, não se juntem, não, e criança tem muito pouca higiene, acabam compartilhando objetos, copos, garrafinhas de água, brincam, se abraçam, transmitem uma para a outra, infectam um grupo grande de crianças que não aparentam sintomas, que acabam passando para as pessoas mais idosas, que são as que mais sofrem com essa doença. Segundo o governador, o presidente está correto e ele entende que é necessário preservar a economia do país. Já tem gente falando aí, o governador e o presidente se separaram, quebrou o relacionamento. Não tem nada disso, isso é uma mentira descabida. Nós estamos trabalhando, sim, juntos, preocupados. A questão da saúde aqui, os secretários, eu tenho ouvido todos os secretários, todas as autoridades do Estado. Inclusive, eu tive uma sugestão bastante interessante, foi do presidente do Tribunal de Contas, o doutor Paulo Cury. Ele falou o seguinte, seria muito importante que nós pudéssemos fazer uma reunião com os infectologistas, uma reunião com os infectologistas, o doutor Fernando Márcio já vai providenciar essa reunião. Ele já fez, inclusive, a reunião, mas eu gostaria de participar dessa reunião. A gente pode botar as autoridades, inclusive, online, para participarem também e, assim, extrair todas as dúvidas necessárias. São esses médicos que trabalham com a questão da prevenção das doenças. São esses médicos que trabalham com a questão da prevenção das doenças. E aí São esses médicos que trabalham com a questão da prevenção das doenças. São esses médicos que trabalham com a questão da prevenção das doenças.